Agora! 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 É fogo! 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 Aqui já mais ninguém nos para, porque a tropa da vida abraça! Respeitem suas patentes, dizem Gakuzo e lambas da casa! Pouco a pouco eu vou mostrando que qualidade não é quantidade! O que pra muitos é sonho que o Gakuzo é realidade! Graças a minha persistência eu tenho tido com feedback de todas as minhas atividades! Muitos deles só se perguntam como é que é possível em pouco tempo! A resposta é bubar e bubar! Tem fogo e amor e no peito e deixado em mal-like no tempo! O toque é fogo! É fogo! É fogo! É fogo! O toque é fogo! Andalos é uma união! Gakuzo traz o combustível! Bruno King traz o lume! Eu como na grelha do eslamba dou a permissão! DJ Nelson o apoita! Assuma então! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Quem não se sente não é boa gente! Alegria, paz e muito amores! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! O King! O Gatuzo! O Gatuzo! Tem que vender aqui esses drips tem que ser vendidos aqui a frente! É muito swag! O Black! O Black! Sim senhora! Sim senhora! Gatuzo! Este drips tem que ser vendido! Ele veio da guerra agora mas pronto! Ele está comando o que da Michael Jackson não existe! Exatamente! Sim senhora! Sempre a representar é assim mesmo! Tanto ligar! É o Phantom Man! Já falamos daqui a pouco José ok? Tudo novo! Estou no programa! Bem-vindos ao nosso programa! Obrigado! É a primeira vez Mirelson? Não! Primeira sim! É a primeira vez aqui? É sério! Bem-vindo! Obrigado! O meu posto está fresco! Como sempre! Quando é que você gasta? Fiquei no sábado! Sábado! Ficas aqui durante um bom tempinho ou já vais daqui a pouquinho? Fico aqui dois meses! Dois meses! Um tempo bem considerável! Mas estão em aulas? Como é que ficam as aulas Mirelson? Deixamos uma carta lá em Portugal! Uhum! Pedimos para vir! A pedir né? Pedimos sim! Estamos aqui para trabalhar! Muito tempo fora da Angola! Não! Muito tempo fora da Angola não! Porque vim o ano passado! É! Mas estava com saudade! Pedi! Dos manos! É! É! Da minha mãe o Eza também! Estamos aqui! Pô! É assim mesmo! Espera aí! Gatuzo! Fogo! É a nova! Sim! O Fogo é um videoclipe filme né? A dimensão do Nagrelha! Aproveitar e lembrar hoje em dia da música! Também é o dia que o Nagrelha foi enterrar! Então a família toda enlutada! Nós todos né? Angola no final todo! Então esse vídeo está disponível né? Ao nível dele! Porque é uma música que ele queria muito para a EP dele! Então o Mirelson também está aqui e representou muito bem né? É verdade! Eu acho que ele é o peixinho do peixe! Teve um momento que eu fiquei na dúvida mas é o Mirelson ou é o Nagrelha? Fiquei aqui na dúvida! O convênio vai mas regresso! É! Fiquei na dúvida! Representaste muito bem! Muito bem mesmo! Obrigado! Obrigado! E está disponível a música já? Sim! Está disponível! Está disponível o videoclipe filme! Está muito bonito! Convido as pessoas aí a entrarem na página do Gatuzo Oficial e verem né? E apoiarem de alguma maneira! Tivemos a sorte de ter recessão a nível internacional desse vídeo também! Boa! Boa! E motiva-nos né? Motiva-nos! Então! Me tive a sorte de ter aqui o Mirelson a representar o pai muito bem! Mais uma vez pronto! É dar aqui força também! Aproveitar também a Chega para dar um abraço aí a Uesa! Sim! A Uchana! Ana Uesa! E o pequeno Gerson! Bom! O Mirelson já está aqui né? Porque desde o passamento físico do Nagrelha que nós temos essa responsabilidade! A responsabilidade está próximo da viúva e dos órfãos né? Eu também! E graças a Deus as coisas têm corrido bem! Como se o Nagrelha estivesse aqui conosco! E isso é o mais importante! Manter o nome vivo! E o Mirelson está aqui bem! Para dar continuidade! Ao lugar! Como deve ser! A vó já está lá né? O talento também já está lá! Agora é só aí o povo abraçar né? Como abraçavam o pai dele! Boa! E falando de talento Mirelson! Os teus novos projetos! Está tudo a correr bem? Está a correr tudo bem! Graças a Deus! Estamos aí com uma nova música que é o Ghetto Ainda Não Venceu! E dia 30 temos o grande show em homenagem ao Nagrelha! É o ícone da música Mulan! 30 de novembro agora? Não! 30 de dezembro! 30 de dezembro! Temos aí o grande show! Acredito que ainda vem mais projetos aí para frente! Então é só dar continuidade! Fazer tudo nas calmas! Tudo no tempo certo! Tudo vai correr bem! Daqui a mais um tempinho! Pensa em tirar alguma EP! CD! Ou vai tirando assim! Singles! E ver como é que as coisas correm! É! Uma EP é uma responsabilidade muito grande! Então só tenho que dizer que vamos trabalhar com calma! Fazer uma por uma! Chegar o tempo certo vamos vender! Juntar tudo e disponibilizar! Muito bem! Ok! Vocês sabem que estou na placa! Uhum! Os dias aqui não são normais! Todos os dias nós temos programas especiais! Quando nos contaram que vamos receber o Mirelson! Tínhamos que preparar uma coisa especial! Preparamos uma coisa muito especial! Exatamente! Por favor a imagem Valdano Miguel! Que imagem? Por favor! Eu não sei de nada Mirelson! Nós vimos! Nas redes sociais! Isto é o que é que não me interessa! Não tem nada a ver! Não é isto aí! Vai! Jovem! Não é isto aí! Tem a imagem do Mirelson Primo! Então! Tem uma imagem que viralizou nas redes sociais! Uma imagem muito bonita! Que nós queríamos partilhar! Com Angola, Moçambique, Portugal! Se já temos! Vamos mostrar! Vamos embora minha família! Então! Ah! Esta imagem parou o país! Realmente! Olha só! Que lindo! Isso aqui é algo de mãe e filho! Eu agradeço sempre a Deus por ter o privilégio de ter duas mães! Os problemas acontecem! Tem sempre! Tem sempre! É marido! Filho! Mãe! Marido e mulher! Tem sempre problemas! Tem sempre problemas! Passou! Graças a Deus! Percebi que tem os meus! São eles! A minha mãe e meus irmãos! Estou com a minha família! Hoje em dia está tudo bem! E é isto que importa! E foi como estivesse? Foi sim! Foi sim! Quando cheguei! Cheguei depois da missa! Cheguei tarde! Não tive os pessoais! Cheguei tarde! Era para chegar antes da missa! Mas não deu! Fui visitar a minha família! E hoje em dia... Estamos bem! Está tudo bem! É o mais importante! No fim! É o que mais importa! A harmonia na família! E seguirem sempre juntos! Que é o que mais importa! Que o Nagreira é o fono! Que ele esteja de certeza! Que está muito feliz! Com essa imagem! Tal como todos nós ficamos também! Boa! Agora sim! Temos mais uma surpresa para o Mirelson! O Mirelson naquela hora aí nos bastidores! Já perguntou como é o papoito! O Guião! O Guião! O que vai acontecer? Está tremendo, Mirelson? Coisas leves! Coisas leves! O que vai acontecer agora? Vamos fazer o desafio Levança! Esse desafio é para noite e dia! Normalmente aqui o Job diz sempre o desafio da noite e dia! Ele avança por quê? Vão aparecer aqui algumas afirmações! E vocês vão ter que dizer se são verdadeiras ou falsas! E quem acertar avança! Avança! Vamos começar do lado número 1! Ok! Tu tens aqui as tuas placas! Podemos ir por favor Mirelson? E o Mirelson também tem aqui as placas! Depois é só virar assim! Verdadeira ou falsa! Verdadeira ou falsa! Manoel Rui é o autor do Hino Nacional de Angola! Verdadeira ou falsa! Manoel Rui é o autor do Hino Nacional de Angola! Eu acho que o Amarelinho meteu a trilha no loop! É o que é Amarelinho? Coloca o Levança Amarelinho! Obrigada! Os dois dizem que é verdadeira! Bora confirmar se é verdadeira ou falsa! Vamos ver! Verdadeira! Podem avançar para o número 1! É verdadeira! Os dois! Isso! Nada de imitar! Nada de seguir bala! Nada de seguir bala! Eu não seguiste, né? Cada um com a sua resposta, a sua favor! Próxima afirmação, família! Bora lá! A Angola participou no Mundial de Futebol em dois mil e vi... Não! Em dois mil e três! Vocês trocaram de óculos! Verdadeira ou falsa? Falsa! Os dois dizem... É porque estamos em dois mil e vinte e três! Então é o... Como é dois mil e três! Estás a se explicar por quê? O Mundial não tem ímpar! Falsa! Me deu, né? Falsa! Vamos ver se é falsa, verdadeira! Calma, Gatuzo! Calma! Vamos ver se os dois acertaram! Acertaram! É falsa! Foi dois mil e seis! Na Alemanha! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Estão empatados os dois até agora! Mas ainda temos mais afirmações! Bora seguir! Vamos fazer assim na próxima! O Mirelson responde primeiro! Vai imitar a mesma? Não! Responde primeiro, Mirelson, na próxima! Vou lhe seguir! Zuleia! Zuleia Yaman foi o nome da atriz principal da novela Terra Amarga! São noveleiros? Zap novelas! Ou nem por isso? Complicou! Novela complica! Homens do cu duro! O Gatuzo gosta de novela! Não faz coro, papai! Não! Faço novelas! Faço! Primeiro Mirelson responde! Verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? O que é que tu achas? Tá a seguir bala! Vira, vira lá pra casa! Falsa! Vou seguir bala! O Gatuzo acha que é falsa! E o Gatuzo vai seguir bala! Também acha que é falsa! E tu achas que é falsa? Digo mais uma vez! Digo mais uma vez! Conselho de amigo! É verdadeira! Ninguém troca! Mirelson, não confias? Vais trocar? Não vai trocar! Tá fechado! Ninguém trocou! Vamos então ver se é verdadeira ou falsa! Eu ajudei! Carrega aí! Tentei ajudar! Bora ver! Verdadeira! Homem que é homem, não vê novela! Essa é a prova! Faz novela, né? Sim, sim! Os dois erraram e nenhum dos dois avança! Temos mais! Próxima afirmação! O amarelinho tá mesmo! O filme Assalto em Luanda foi realizado por Mauet Paciência! É verdadeira ou falsa? O Gattuso diz que é verdadeira e o Mirelson diz... Não conhece! Não conhece o filme ou Mauet? Mauet! Não conhece o Mauet! Aí tá dizendo que ele é que realizou o filme Assalto em Luanda! Mas já ouvi falar sobre o filme! Gattuso não! Gattuso não! Gattuso não! Gattuso! Gattuso! Verdadeira ou falsa, Mirelson? O Gattuso diz que é verdadeira e o Mirelson diz que é falsa! É falsa! Um de vocês vai avançar! Disse a ideia! Disse a ideia! Bora confirmar se é verdadeira e não falsa! Quem avança? É falsa! É falsa! É falsa! Foi o Henrique Narciso Dito! Isso! O Mirelson já vazou! Já vazou! Já, já! Quando nós assim Mirelson ainda vence! Já tá! Chega esse aqui primeiro! Já tá! Vamos seguir! Temos mais! Bora lá! Micaela Reis venceu o concurso Missangola em 2005! Em 2025! 2025! Ah, tá fiz! Também vai dizer aqui porque estamos em 2025, né? Não, é que depois de 2024 vem em 2025! Mas nem está em 2024! Meu Deus! Micaela Reis venceu o concurso Missangola em 2005! Conselho de amigo! É falsa! Conselho de amigo! É falsa! Mirelson! Confias? É falsa! É falsa! Conselho de amigo! É falsa! É falsa! É falsa! Alguém vai trocar? Alguém vai trocar? Alguém vai trocar! Homem calma, eu não vejo concurso de Miss, só porque está perdendo, é só. Para com isso. Homem calma, eu não vejo concurso de Miss, vejo futebol. O Miral só vai na frente. É só para dizer que isso é Messi e Ronaldo. É! Só luta para empatar o Messi. Ah, então vou recuar uma casa. Soa! Pelo Messi, eu recuo a casa. Gattuso. Olha, aqui uma pessoa da regia disse que o Gattuso pode avançar. É mentira! É mentira! Mais duas casas. É mentira. O Ronaldo não. Sim, o Gattuso pode avançar mais duas casas. Não, não. Ah, porque... Eá, porquê? Cristiano Ronaldo. Eá, porque faz parte do time CR7. Vou tirar as placas. Não faz isso. Temos mais ou não, família? Temos mais, mas por agora vamos para o intervalo e nós voltamos... Oh! Tá bem. Temos quase o intervalo agora e nós voltamos na próxima parte com o Miral só e o Gattuso. É curto, rápido e breve, nós voltamos já. Messi e Ronaldo, até já! Messi vai ganhar. É... O Toc é fogo. É fogo. É fogo. É fogo. O Toc é fogo. Andalosa é uma união. Gattuso traz o combustível. Bruno King... Toques da banda Toques da banda Toques da banda Estamos de volta Estamos de volta Na segunda parte do nosso programa Fomos ao intervalo Com o desafio Lhe Avança Com o Mirelson e o Gattuso Sim, o Mirelson está na frente Número 4 e o Gattuso Na casa 2 Deixa-me dizer que a próxima afirmação Vale duas casas Valdana, fala com a colega Pelo amor de Deus É informação da Regi Ouviste? Próxima afirmação Do Ronaldo Sanziburgui Como? Cracks, lindos, maravilhosos Então você vai dizer que vale duas casas Só para o Gattuso e o Patai Nada a ver Está bem, está bem Regi Eis o poder É um dos títulos musicais Da cantora Iola Semedo Mesmo assim O Mirelson vai estar muito à frente O Gattuso diz que não Gattuso Bora ver se é verdadeira ou não Vamos lá E os dois avançam Verdadeira Suas casas Vocês Dá tudo por quatro Continuamos Obrigado, Amarilhãozinho Obrigada por entender Vamos seguir Temos mais Mirelson continua Ganha por favor O nome do registro do cantor Jerilson Israel É Jerónimo Israel Agulha O nome do registro do cantor Jerilson Israel É Jerónimo Israel Agulha O Gattuso também E o Gattuso diz que é falta Um de vocês vai avançar O Mirelson trocou Mirelson trocou Não Ele ainda podia trocar Ele ainda podia trocar Mirelson Na verdade eu não sei A tua felicidade me faz trocar A tua felicidade me faz trocar Mirelson Não 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 Oito Mirelson Oito Isso Não Não Dá para isso aqui É o que danço É o que danço É Nós que somos É A tua felicidade me faz trocar Tu te emocionas muito rápido Mirelson É bom jogador É assim mesmo Fazer leitura do jogo Vamos à última afirmação Bora Reviva Reviva é o novo programa Que apresenta os bastidores De todos os programas Do canal Zap Viva Não tem como ser falso O Gattuso Gattuso Conheces o Reviva? O Gattuso Já assististe o Reviva? Sim, sim, sim Nós vamos estar lá Todos os sábados O Zap Viva Vocês acham Que o Reviva Faz sentido Ter um programa Mostrar os outros programas? Sim, faz sentido Muito sentido É verdadeiro ou falsa Mirelson Pelo Messi Pelo Messi Boa fé Se é verdadeiro ou falsa Está Certo E o Mirelson O grande campeão Do desafio Me avança Me avança Me avança Mirelson Como venceste o desafio Sim O teu presente O teu prêmio É ser apresentador Por 30 segundos Ele é apresentador Sabe? Aqui na placa Ele é apresentador Eu sei Na Bicuduro Certo? Certo Agora vai ser aqui Na placa Agora você está No outro canal Internacional Vai lançar Ai é? Sim, lá em Portugal É mentira Vai lançar A nossa rubrica Kuduro.com A promo da rubrica Kuduro.com A tua câmera é aquela Não, só vai lançar É uma VT É uma VT Vamos para a rubrica Kuduro.com Hoje tem Kuduro.com O mais é todo teu Pode fazer uma abertura Bonitinha Tipo, estás a voltar Do intervalo Ou uma coisa simpatia No moço da calça verde E depois lanças a rubrica Kuduro.com Força No moço da calça verde Isso é manjuco Vai Vai Boa tarde pessoal Sejam todos bem vindos A rubrica Kuduro.com Bora Falou e disse A voz Com o Gatuzo e o Mirel Estamos levantar Vamos continuar a trabalhar Vamos continuar a trabalhar Tenho trabalhado muito Na parte solidária Social Porque eu acho que Já era sem tempo Como disse Entrei no Kuduro Para ajudar a educar Motivar e cultivar amor É verdade Como é que está a dama ignorante A situação é um pouco complicada Mas temos tido bastante apoio Pelo menos a sociedade está a abraçar E ela hoje ficou De fazer umas consultas E uns tratamentos Então dentro de duas semanas Depois vamos ver o resultado Né Mas ela não é Não é única Temos muita gente No Kuduro Aproveitar e mandar um abraço Aí ao Manci Mas não perde esse programa Por nada O Sebense Não vai puxar as orelhas E a Nayokreis E outros tantos DJ Snob As pessoas que fizeram muito Madruga Yoi Etc Família Para seguir As minhas páginas Estão muito ativas As minhas páginas É Gatuzo Oficial Do Osteja Atenção E tem lá tudo Agenda Trabalhos Tudo que eu vou fazendo Um bocadinho Do Gatuzo E da Gatuzinha Porque eu estou ligado A Gatuzinha Oficial também Que está com um videoclipe Muito bonito Planeta Dança E está fazendo o dever da criança também A disponibilizar tudo agora Então é isso Apoiar Não discriminar o Kuduro Apoiar a música infantil O futuro da Angola Depende da educação Que damos às crianças Paro por aqui Passa a bola O Mirelson O Mirelson tem a agenda No Tufan É isso? Os beijinhos Cheguei agora Os beijinhos Os contatos Cheguei agora Fica à vontade Primeiramente agradecer a Deus Mais um dia de vida Estamos aqui Mirelson King Do Gatuzo Abraço para todo o pessoal Do Samzang A todo o pessoal Que acompanha o meu trabalho A minha mãe Mira e o Eza As minhas mães Nesse caso Os meus irmãos Todo o pessoal Que gosta do Mirelson E é isso O contato Para shows O contato O contato É 924 24 54 18 927 95 78 56 Boa É isso É isso Malto Obrigado pela visita Mirelson É tudo nosso É nós O Samzang O programa também é teu Gatuzo Já do Minas Que esta casa também é tua Obrigado E agora vai cantar para nós Mirelson Primeiro a música Com o Gatuzo Família Depois é o Mirelson Ok Agora a música Com o Gatuzo Só para dizer Que vou apresentar Hoje a minha nova música Que é o Ghetto Ainda Não Venceu Daqui a pouco Tudo em primeira mão O Ghetto Ainda Não Venceu Este é o programa Das estrelas Uns do Ghetto É que venceram Mas o Ghetto Ainda Não Venceu Porque tu sais do Ghetto Tu podes vencer Mas o Ghetto Ainda Continua Sofrer Então não tem como O Ghetto Vencer Enquanto o Benso Amor Eu não falei podcast Meu irmão Eu não quero sair daqui Com polêmica Canta para nós Agora Futuro Olimpo Futuro Olimpo O Ghetto Ainda Não Venceu É que 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 o Ghetto Ainda Não Venceu Mais arrogância Mais arrogância Mais arrogância Andamento 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 Sai daí Sai daí É cultura limpo 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 Uma pique deste lado Dani me mete em umas avarias Vamos, trabalha Trabalha minha colega Adiós